Hello, hello, hello meu povo, tudo bem com vocês? Bom dia, vamos passear hoje, vamos viajar hoje, é aquele dia que a gente viaja e viaja, com a gasolina quase 5 doletas, mas vamos que vamos, né? Porque o trem tá, é feio. Pra quem não me conhece, meu nome é Berlene Moura, bem-vindos ao canal Minha Vida nos Estados Unidos e hoje nós temos caos? Não, temos não, hoje nós temos um papo sério, queria conversar com vocês sobre um assunto que muita gente não gosta de falar, mas eu queria saber a opinião de vocês, queria saber se tem alguém aí doido igual eu. Pessoal, o que vocês aprenderam com essa situação que a gente viveu em 2020 e 2021? Alguém aí tirou alguma lição de tudo aquilo que passou? De pessoas que perderam seu trabalho e não tinham um pacote de arroz guardado para poder sobreviver, para poder alimentar suas crianças? Quantas pessoas tinham alimento guardado para uma emergência? Quantas pessoas tinham remédio, máscara? Eu tinha um pacote de máscara lá em casa, máscara boa mesmo de hospital, porque às vezes quando eu ficava gripada eu não podia trabalhar ou às vezes tinha alguém gripado na casa e eles sempre avisam, Berlene tem uma criança gripada, se você quiser vir trabalhar eu gostaria que você usasse máscara para você não se infectar e tal e eu acabei comprando um pacote de máscara grande, então tinha bastante máscara guardada lá em casa e na época em que não se achava máscara em lugar nenhum eu tinha as minhas. Comprei máscara extra um pouco caro, né, porque foi assim muito de repente as pessoas começaram a comprar máscara, mas eu tinha uma quantidade boa ainda, né, de reserva lá em casa. Então assim, o que eu vi foi muita gente passando necessidade, né, no Brasil, muita gente nas filas para pegar uma marmita para dar comida para os filhos e assim, ninguém pensa numa situação de emergência, né. Ah, Berlene, mas eu ganho pouco, eu não tenho muito dinheiro, mas assim, olha, a gente tinha que sempre que fosse fazer o nosso supermercado comprar alguma coisinha extra e guardar ali. Ah, mas eu ganho, mas você faz a unha toda semana, tem mulher que se não fizer a unha cada quinze dias morre, né, se olhar para o pé e ver que a unha não está feita, infarta. Tem o povo que tem que trocar de iPhone todo ano porque o iPhone desvaloriza, todo ano aparece um novo, todo ano tem que trocar de iPhone. Mas se falar em ter uma cesta básica extra, aí já vem toda aquela dificuldade, que não tem dinheiro e tal, que tá difícil. Mas pensa nas coisas sem necessidade, nas coisas fúteis que a gente compra e não acha que é caro, não acha que o dinheiro vai fazer falta. Então eu fico vendo, eu aprendo muita coisa com as dificuldades, sabe, com as situações. E eu fui parar para pensar, falei, gente, a gente tinha que ter suprimentos guardados, coisas para emergência, coisas para, né, uma possível catástrofe, guerra, tudo acontece. São coisas provocadas, são sofrimentos provocados pelo homem, são sofrimentos provocados pela natureza, então são catástrofes de todas as formas que vem de repente e pega todo mundo desprevenido. Mas por que a gente tem que ficar desprevenido? E eu passei a pesquisar sobre isso e eu vi que sim, tem muita gente que estoca comida, que tem um plano de emergência. Ah, Verlene, mas tem que trabalhar e guardar o dinheiro para a velhice. Você nem sabe, você vai ficar velho, cara. As pessoas falam muito em guardar dinheiro para a velhice, sem guardar dinheiro para a velhice. Quem lê a Bíblia aí já viu em algum lugar, lá no livro de Apocalipse, que chegará uma era que você vai ter o dinheiro, mas não vai ter o que comprar. Então o que adianta você ter aquele tanto de dinheiro lá no banco, guardado debaixo do colchão, se você não vai ter o que comprar? Impossível! Ah, é? Na época da pandemia você viu o que aconteceu? As prateleiras esvaziaram e pessoas que tinham dinheiro não tinham o que comprar. Deu para aprender um pouquinho aí. Quando eu vi aquela situação de chegar lá no supermercado e não ter frango, por exemplo, e eu tinha o dinheiro para comprar, mas não tinha na prateleira. Então tudo que está escrito lá na Bíblia, lá no livro de Apocalipse, está aí. Então quem lê a Bíblia, quem leu, sabe. E eu fico lembrando, eu li Apocalipse umas trocentas vezes para minha mãe que não sabia ler e eu tinha que ler a Bíblia para ela e traduzindo e explicando o que aquilo queria dizer. Então eu fico lembrando e muitas coisas que eu vejo, estava escrito lá, está acontecendo exatamente como estava escrito lá. E uma das coisas que me chama a atenção é essa questão de você ter o dinheiro e você não ter o que comprar. Então baseado nisso, eu estou me preparando, sabe, tomando as minhas precauções. Eu sempre tomei na época da pandemia, graças a Deus, em nenhum momento a gente teve que ir para os grupos, pedir ajuda, pedir cesta básica. Graças a Deus não faltou nada das nossas necessidades básicas, de coisa que meu marido precisa, que ele não pode ficar sem. Tudo eu tinha em quantidade guardada. Então eu tinha comida, sim, guardada. Eu não compro horrores de coisas, mas eu tenho coisas que tem a data de validade grande. Então eu apenas repus algumas coisas, né, aumentei a quantidade e quando chegou a hora que não tinha na prateleira, que muita coisa faltou, eu tinha as minhas coisas. Então graças a Deus eu não precisei viver a situação de ter que ir pedir ajuda para os outros. Se algum dia você me vê fazendo barquinho e pedindo ajuda, me ajudem, porque eu vou estar precisando, viu? Então aquela coisa assim, a gente tem que parar para pensar e esse é um momento, outra coisa que eu também estou assim, cada vez que eu olho a televisão, eu estou tirando isso como uma lição para a minha vida, o que está acontecendo com essa guerra lá na Europa. As pessoas tendo que fugir, de repente, fugindo com a roupa do corpo, sem dinheiro, sem comida, sem uma bolacha para dar para a criança no caminho. Não deu tempo de tirar nada, teve gente que, né, simplesmente teve que sair voado. Teve gente que tinha o carro ali, mas o tanque de gasolina estava vazio, não deu nem para ir até uma certa distância, porque não tinha gasolina, na estrada não tinha gasolina. O que eu aprendo com isso? Manter o tanque do meu carro sempre cheio. Como a gente tem dois carros lá em casa, o carro do meu marido, que fica normalmente parado em casa, eu uso mais o meu, eu só uso o meu para trabalhar. Então, sempre mantenho o meu tanque cheio. Esvaziou um pouquinho, eu já vou lá e completo. O carro dele, eu sempre deixo com o tanque cheio. Agora, a gente tem o Motorhome, que tem o tanque gigante. E eu vou sempre deixar o tanque cheio, porque como lá a gente tem o gerador, se Deus o livre acontecer alguma coisa e a gente ficar sem energia, a gente tem o gerador para usar. Se for na época do calor, ele vai ter que ficar lá dentro, porque lá tem o gerador, dá para ligar o ar-condicionado, dá para ligar o ventilador, que gasta menos gasolina. Então, assim, você está sendo alarmista. Eu já vi muito isso. Eu sigo um canal que chama Guia do Sobrevivente, Sobrevivencialista, alguma coisa assim, que é o canal do Batata. E eu assisto o canal desse cara, gente, há muito tempo. Já tenho, eu acho que quase uns 10 anos aí. E eu sempre fiquei vendo os comentários, gente falando que ele era doido, que não sei o quê. E na época da pandemia, ó, estava ali. Enquanto estava todo mundo ferrado, ele estava usando o estoque de coisas que ele tinha lá. Então, assim, tem coisas que a gente tem que pensar. Ah, você tem diabetes, você precisa de insulina. Você tem que dar um jeito de ter insulina extra. Conversa com o seu médico. Você está vendo como é que está a situação? Conversa com o seu médico para você poder ter insulina extra. Ah, tá, você toma um remédio que você não pode ficar sem ele. Você tem que ter esse remédio extra guardado para uma possível emergência que você não tenha como ir na farmácia, que você não tenha como, né, como conseguir esse remédio. Tem muita coisa, principalmente se você depende de alguma coisa que você não tem como ficar sem, você tem que estocar. Eu tenho pensado muito nisso ultimamente, igual lá em casa. A gente tem uns itens que meu marido precisa, que ele sempre tem que ter. Então, tem muita coisa que a gente precisa, que não pode ficar sem e que a gente tem que guardar. E, assim, numa emergência, é complicado porque todo mundo vai estar vivendo o mesmo problema. E, com essa guerra, com essa situação que está acontecendo, que a gente sabe que não vai parar por ali, a gente precisa botar as barbas de molho porque a gente já está sofrendo as consequências. Por exemplo, aqui, a gasolina está subindo a 15, 20, 30 centavos por dia. Vocês não estão entendendo. A gente foi acampar, a gente foi no sábado para voltar no domingo. Na ida, eu coloquei 100 dólares de gasolina no motorhome. A gasolina estava 3,69. 3,69. Ele nem coçou o nariz, né, mas deu para colocar um tantinho, muito pouquinho. Para completar o tanque, eu ainda vou gastar aí mais de uns 100 dólares. E ele estava com o tanque quase na metade. Na volta, gente, o posto de gasolina é pertinho do campo. E, na volta, a gasolina estava 3,99. Onde que você já viu isso? De um dia para o outro, a gasolina subir de 3,69 para 3,99. Não tem condições, não tem cabimento um aumento desse tamanho. E aí, quando você vai pensar, né, porque aquilo ali, por galão de gasolina. Que aqui a gente compra, né, o galão. Que um galão tem 3 litros. Aí eu fico pensando, e no Brasil, que paga por litro? É muito complicado. Então, é os alimentos, as coisas aqui, coisas que, desde que eu cheguei aqui há 11 anos atrás, as coisas sempre comprando pelo mesmo preço. Agora, de 13 dias para cá, as coisas mudou tudo de preço. Está tudo mais caro e tudo aumentando, aumentando e aumentando. Então, vai chegar uma hora que vai ficar complicado para você comprar os seus suprimentos. Então, a hora de você ter a sua cesta básica extra e guardada, é agora, que ainda dá para comprar. Sem contar que, com tantas sanções, com tantas coisas que estão acontecendo, vai chegar uma hora que as prateleiras vão estar vazias. Você vai ter o dinheiro para comprar e não vai ter o que comprar. É alarmismo? É doidice? Não, gente, não é não. Então, se a gente for prestar atenção nas coisas, no que está acontecendo, você vai ver que faz todo sentido. Então, tem sim que ter um plano de ação. Aqui nos Estados... Eu não sei se no Brasil tem isso, mas aqui nos Estados Unidos tem o FEMA. F-E-M-A. Que é o serviço de... Serviço de emergências aqui. Então, lá no site da FEMA, vai estar em inglês, mas para você ir no Brasil, você pode entrar e ir no Google mesmo, traduzir para o português. Ele te dá todas as orientações de como você se preparar para uma eventual catástrofe. O que você fazer no caso de um acidente nuclear, no caso de um ataque com bomba nuclear. O que você tem que fazer no caso de uma enchente, por exemplo. Eu vi a situação já várias vezes no Brasil, de enchente, de deslizamento, essa coisa toda. Então, se você mora numa área de risco, você tem que estar sempre preparado. Ter sempre ali uma preparação de emergência. Ter alimentos guardados em caixa de plástico. Se tiver um enchente, se acontecer alguma situação, você não vai perder a sua comida. Ter o alimento guardado o mais alto possível. Se entra água na sua casa, não vai sair levando a sua comida de uma vez. Tipo, ou você guarda numa caixa de plástico, ou você coloca num saco de plástico grande, bem vedado. Tira o ar, lacra bem e deixa lá guardado. Tem bastante, no Brasil, lógico que tem pra tudo quanto é lugar, os pacotinhos que absorvem oxigênio. Que você pode comprar, é baratinho. Você pode comprar, colocar lá dentro do saco pra absorver o oxigênio e não estragar as suas coisas. Ter roupa, roupa de frio, se você mora numa área que é mais frio, ter roupa de frio. Ter coberta dentro do saco, tira o ar pra não ocupar muito espaço. Ter roupa ali de reserva, se você tem criança, dentro de uma embalagem que, caso aconteça uma enchente, não vai molhar suas roupas e você não vai ter que ficar com a roupa do corpo. Porque muita gente, depois que acontece a enchente, aquela confusão toda, a pessoa volta pra casa pra limpar tudo, mas perdeu tudo, porque as roupas tá tudo encharcada de lama e numa situação dessa não tem água limpa pra lavar. Então, se você tem aquelas suas roupas ali reserva, guardada, bem protegida, você não vai ter esse problema. A menos que a água venha e varre a sua casa e leva tudo junto. Que normalmente não costuma acontecer. Então, tenha sempre coisas em reserva. Tenha os seus remédios guardados no lugar que, se acontecer uma situação dessa, não vai estragar, não vai molhar, não vai lamear. A gente tem que parar pra pensar nisso. Então, lá nesse site da FEMA, eles dão várias orientações de como você se preparar pra uma eventual catástrofe. Então, se você mora no pé do morro, você sabe que, se chover três dias seguidos, que o trem pode desabar em cima de você. Quando a gente mudou ali pro camping, o primeiro lote que a mulher mostrou pra gente foi lá perto da casa de onde a brisda mora. Perto do treino da brisda. Eu falei, não quero aqui não. Porque é uma árvore, assim, grudada na outra. Eu falei, não, eu quero um outro lugar. Lá onde a gente mora ainda é perigoso que a gente tenha árvores do lado, mas aqui, todo lugar onde você mora tem árvore do lado, né? Tem árvore em cima. Então, assim, mas é muito complicado você ter que morar no pé do morro gigante que o trem pode deslizar em cima de você. Então, tem que tomar algumas precauções. Tem que ter algumas prevenções pro eventual problema. Pra vocês terem uma ideia, eu já tô com uma lista. Tô lá nesse site da FEMA. Eles têm uma lista do que você tem que ter. Coisas de primeiros socorros. Ter uma mala sempre feita com roupa de emergência. Com roupa, com remédio, com canivete, com abridor de lata. Tem toda, assim, uma lista de coisas que você tem que ter pra uma possível emergência. Você tem que sair correndo. Tem o kit pra você ter sempre dentro do seu carro. Eu tenho uma mochila lá em casa que tem um monte de coisas dentro que fica lá. Fica lá o tempo inteiro. Quando a gente sai, que a gente precisa usar, a hora que eu chego em casa, leva a mochila pra dentro de casa, repõe as coisas e ela fica sempre lá dentro do carro. Se eu tiver que sair correndo de repente numa situação de emergência, eu já tenho uma mochila ali que tem as coisas que a gente não pode ficar sem, que são coisas de necessidades básicas. Então, agora, eu tenho que dar uma organizada lá em casa e deixar as coisas tudo no mesmo lugar, sabe? Tudo ali separada e organizada pra uma situação que a gente tenha que sair correndo. Então, outra coisa que eu, né, tô me organizando, as mesmas coisas que eu tenho em casa, eu tenho lá no motorhome. Se a gente precisar sair por alguma situação, eu não preciso mover as coisas no nosso trailer lá pro motorhome, que aí eu já tenho tudo lá. Cadeira de roda elétrica, sempre manter as baterias carregadas, no caso que tenha que sair. Então, lá em casa tem uma scooter e tem uma cadeira de roda que é elétrica. A scooter pode andar até 12 milhas com a carga da bateria, então eu sempre mantenho carregada. Então, assim, o que que acontece? Isso não é um alarmismo, não é? São as situações que a gente tá vivendo que a gente tem que tirar as lições disso. Então, o que eu falo pra você é, tem que ter comida extra? Tem. Ah, mas aí compra tudo e não sobra pros outros. Não é que você tem que sair em pânico varrendo as prateleiras, não. Então, vai fazer supermercado? Compra alguma coisa extra e guarda. Tenha o seu kit de emergência ali separado. Você não precisa chegar lá e comprar o supermercado inteiro de uma vez. Vai comprando aos poucos, vai vendo o que que é mais necessário. Tem criança? Então, compra extra, alguma coisa que a sua criança gosta, porque deve ser muito triste você estar vivendo uma situação ali de emergência, e a criança querendo comer, você não tem o que dar. Então, deixem que te chamem de doida. Deixem que te chamem de maluca. Esse é o momento que a gente tem que, sim, se preparar. A natureza tá totalmente desregulada. O homem tá completamente doido, né? Eu fico pensando o que que passa na cabeça de mamão de uma pessoa querer um país, destruir o país todinho, destruir o país dele, ferrar com o país dele, ter o mundo inteiro contra o país dele, porque ele quer o outro país. Então, ele vai ter um país detonado e pegar um outro destruído, né? Então, ele vai ter dois países destruídos. Parece que tem merda na cabeça, né? E a gente sofre as consequências disso. Então, se vocês quiserem, deixem nos comentários. Se vocês quiserem que eu compartilhe como que eu tô me preparando, o que que eu tô fazendo, como que eu tô me organizando nessa situação toda, deixem nos comentários que eu vou compartilhando com vocês. Se vocês se interessam por esse tipo de coisa, né? Tem gente que não gosta de falar disso, que dá a peri, que fica nervosa, que fica ansioso, que nha, 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 nha. Mas a gente tem que pensar assim. O nosso futuro tá, assim, bem sombrio, né? E se a gente for pensar bem, não tá caminhando pra uma coisa assim clara, né? Tá caminhando pra uma situação difícil. Então, se você tem alguma ideia boa aí, se você já tá se cuidando, se você já se prepara há algum tempo, comenta com a gente aí, compartilha com a gente o que que você tem feito, dá uma ideia que você acha que é interessante, alguma coisa que você acha que a gente precisa ter, deixa aí nos comentários, tá? Se vocês querem mais vídeos falando sobre isso, que eu compartilho o que que eu tenho em mente, se vocês querem que eu fale sobre as coisas que eu acho que a gente tem que ter e que eu tô organizando, deixa aí nos comentários que eu vou postando vídeos a esse respeito pra vocês, tá bom? Então, beijos pra vocês, fiquem com Deus, não esquece de deixar o seu joinha aí pra nós, e a gente se vê no próximo vídeo.